Seja feliz do jeito que tu é. Não mude a tua rotina pelo que os outros exigem de você. Simplesmente viva de acordo com o teu modo de viver. Eu desejo uma semana abençoada a todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo. E eu também desejo tudo de bom para quem gostaria de assistir aos vídeos e por algum motivo não consegue.